Moradores que foram afetados pela enchente em Medeiros Neto e também comerciantes que tiveram os estabelecimentos invadidos pela água, estão retomando a rotina. É um processo demorado e difícil, mas o que move essas pessoas é a vontade de reconstruir. Aos poucos o recomeço. A volta à rotina de quem foi afetado pela enchente dos dois rios em Medeiros Neto começou há aproximadamente duas semanas. Depois de 37 anos de comércio, esse casal encara uma nova etapa. Não pode desistir, né? Enquanto tiver luta, vamos lutar. Tem que lutar. Parte da mercadoria eles conseguiram salvar, mas para recuperar o mercadinho, seu Maurício e dona Maristela tiveram que mexer nas economias. Nós pedimos um empréstimo e até agora a gente não sabe se já está no banco, mas até agora o banco não avisou nada para a gente. A gente não teve tempo de ir lá no banco para ver. E aí como tem pressa, precisa tirar aquela economia, né? É cuidar, é pegar as economias e comprar as coisas tudo à vista, para pagar tudo à vista, para não ter dívida, graças a Deus. 80% do comércio do município foi afetado. A maioria das lojas já voltou a funcionar e por onde a gente passa, encontra alguém trabalhando para reparar um dano causado pela enchente, como seu José soldando um portão. Já fiz até uns 4 serviços que eu consegui em termos da enchente. A cidade já está limpa, mas na memória dos moradores, os momentos vividos por causa da enchente continuam marcados. Essa aqui é a rua Ibirajá, no centro da cidade, uma das regiões mais afetadas. As casas já voltaram a ser ocupadas, um recomeço que para os moradores tem sido difícil. Ziane mora no segundo andar desse imóvel e mesmo assim, o local foi invadido pela água que chegou a mais de um metro. Quando eu olho assim, não tem lugar para sentar, chega uma pessoa na minha casa agora, fica em pé, aí eu fico assim, sabe que eu tivesse uma condição, eu compraria minhas coisas, mas eu não tenho, né? É triste, viu? Você ter suas coisas dentro da sua casa e hoje você olha, vê que a água que levou suas coisas tudo, botija dos outros, fogão dos outros. Ziane está entre as cerca de duas mil pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas. A prefeitura de Medeiros Neto diz que está trabalhando dentro do que pode para ajudar as famílias. A compra de materiais já começou a ser feita para a construção de casas nessa área mais alta da cidade. Nós adquirimos um terreno, um recurso próprio do município, onde pelo loteamento nós podemos construir aproximadamente 400 casas, 400 moradias. Estamos iniciando as primeiras 100 moradias, que até agora houve ajuda da população nessas moradias, até de PIC, através de doações equivalentes a 56 mil reais. Nós aproveitamos esse recurso e 100% do outro recurso é municipal. A gente está aguardando ajuda do governo do estado para a construção dessas casas, aguardando também do governo federal, nós pedimos a todos. Nós precisamos mais agora da parte de imóveis, é de uma geladeira, é um colchão, é alguma cama, alguma coisa, pessoas que perderam tudo e tem a feira dentro de casa, mas não tem nem como cozinhar. Então essa questão é que tem sido para a maior dificuldade nesse momento agora da gente. Dona Maria voltou para casa há uma semana. Ela perdeu tudo e o pouco que tem é de doação ou emprestado. Aos 59 anos, ela tenta se acostumar com essa nova realidade. Eu estou acostumando, devagarzinho, estou acostumando. Com Deus na frente, pedindo Deus para me dar força, eu estou acostumando. É que eu não posso fazer nada, né? Pegar com Deus e bola para a frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.